Galera, aqui a chama e chugazona aqui no pedorão aqui, ó Oxi, uma ariga aí Chupa Criador de conteúdo aí Aventura da natureza Aqui na lama aqui, ó Nesses custos até tem no meu pé também Acho que não vai ter não De Gabriel As lapas aí Ela gosta de sangue é bom, né? Sengue ruim Gosto de sangue Sengue ruim ela não se dá Caraca Ó a bicha aí Tá caçando um lugarzinho aí pra ferrar Tá caçando alguma ferida aí, ó Mas não tá achando Não vai achar ferida aí não Que é igual o pé de mocinha Olha, vira aí, ó Vira o pé aí, ó Aguenta Aí depois quando ela acha o lugar aí, ó Ela enfia o ferrão dela aí Ela fica só de boçugando o sangue até Até expulcar Se deixar, é até expulcar Ela vai encaixar Entra o dedo aí Entra o dedo, ela acha Entra o dedo, ela acha O lugarzinho aí Ali, ali é um lugarzinho que ela acha bacaninha Foi aqui pra... Já tá ali debaixo da unha Do dedo já Esse aí já tá lascado Cadê ele tá saindo, tá? Tá lá na tua unha, lá Bateu teu dedo lá Ih, vai ferrar Olha aí, ó Ferrou Ferrou, né? Não, não ferrou ainda não Tá caçando lugar de ferrar Vai lá, acha aí, relaxa Relaxa Não tá aí ainda Tá bem aqui, ó Olha, ó Ela tá rodando mais nesse lugar aí Ela vai achar bem aí Caraca Aqui na roça é assim, galera Lama a sal aqui, ó Daqui até lá É que a gente pega mesmo Caramba, né? E aí E aí E aí E aí